Fala aí rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui em Ouro Branco na FOB descarregando Vou aproveitar que tem um espação bacana aqui pra dobrar a lona E vou mostrar pra vocês como é que se dobra Tem vários tipos de dobrar, hoje eu vou dobrar ponta com ponta Quando eu vou carregar lá, geralmente quando eu carrego lá As cargas é bem baixinha e se eu dobrar ponta com ponta fica no jeito, beleza? Então rapaziada, a lona tem dois lados, ó O lado que vai as costuras Que é o lado que fica no sol, no tempo, né? Aqui, ó Esse é o lado que tem que ficar no tempo Que tem as costuras pra cima E esse aqui é o lado de dentro, ó Ó, beleza? Ó, a costura fica por dentro, ó Não tem, ó, que tava rasgado Se virar aqui, tá ali o remendo dela, beleza? Então o lado Sempre tem que ficar ao lado da costura Pra cima, pegando sol Não pode colocar a virada, beleza? Agora eu vou deixar ela virada pra dobrar ponta com ponta Só vou esticar ela aqui e já volto com o vídeo Aí rapaziada, a lona tá aberta, ó Ela é um tamanho 12x8 Eu uso esse tamanho aqui porque É um tamanho que cobre todo tipo de carga Como eu não tenho carga certa Aqui pra vocês verem, ó Lado virado, ó Aqui a costura, o remendo tá por fora, ó Eu deixei de ponta cabeça pra hora que eu virar A parte da... Da... Da lona ficar por cima Da... 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 Olha, tá, vai aqui no meio Tá, 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 tá Ah... Aí... Tá, tá, tá Tá, tá, tá Adventures... Não pode estar lá Na... Da... Tá... Tá... Tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá Tá... Boa noite, rapaziada. Então, a lona do jeito que eu tinha dobrado ela, ponta com ponta, tá aqui ela, porque eu sabia que a carga que eu ia carregar era uns ferros, não chega a dar nem a altura da tampa. Daí o que que eles vão fazer? O que que eles fazem aqui, né, quando a carga é assim, eles fazem tipo de uma teia de aranha. Olha, eles vão amarrando por baixo, agora tá meio ruim a imagem, olha lá como é que eles fazem, depois eles abrem a lona. Tá ruim a imagem porque tá noite agora, aqui já é quase 11 e meia da noite e eu carreguei agora. Tô aqui com o parceirinho Eron, lonador aqui da ArcelorMittal, tá aí fazendo o trampinho dele no turno da noite. A hora que eles abrem a lona, for desenlonar, eu vou mostrar aqui. É rapaziada, como é que ele faz? A lona já tá dobrada ponto com ponto, dá um salve aí galinho. Aí, essa alegria, poderoso Vascão. É nada, você não falou isso aí. Olha lá ó, já tá assim, agora ele vai desenrolar a lona toda lá ó. É galera, é assim que manda o caminhão. Isso aí galinho, capricha o trem aí. Olha lá ó, desenrola tudo. Agora vou começar a abrir a lona ó, esticou ela, agora vou começar a abrir ó, dobrei ponta com ponta. Não fala de briga não, de galo galinho, senão a polícia vai te pegar. Galinho é gente boa né galinho. Gente, ruim foi a parteira que deixou nascer né. Galinho é osso né. Aí rapaziada ó, ainda ficou sobrando muita lona ó, não dá pra ver direito, mas tá sobrando muita lona, ainda vai ter que dobrar um pouquinho pra dentro. Mas assim ó, ele abre agora, dá uma esticadinha e daí eles vão colocar uma lona preta que eles põem por cima, porque essa carga não pode pegar nenhum tipo de umidade. Os moleque é bonzinho, se não estragar na capação né, vão ficar bonzinho. Aí rapaziada, esse aqui é o trava-queda ó. Moleque coloca ali, esqueci de falar, a empresa aqui é bem séria, toma cuidado com os funcionários. que é bom de trabalhar né, não é não galinho? Ó. Cuidado com o que você vai falar Zé. Que bom demais. É bom né. O salário é o melhor então, não é? Aí ó. Os caras só trabalham aí por causa da comida, que a comida é boa, tem sobremesa. Ó, filmei esse lado aqui ó, pra você ver minha lona 12x8, ela dobrada no meio, ainda assim sobra muita lona ó. Que deu certo. Olha o tanto que tá sobrando aqui ó. Dá pra carregar a carga passando uns 40, 50 cm pra cima da tampa que ela dobrada no meio e ainda cobre. Aproveitar que ele tá dando um nó aqui ó, vou mostrar ele dar o carioca no próximo aí ó. Já tá até, tá vindo enronando ó. Já passou, essa corda que corre na lateral aqui chama rondante ó. Rondante. Dá um carioca na calma aí pra nós filmar pra rapaziada ver como é que tá. É rapaziada, o cara vai dar o maior carioca, o famoso, olha lá ó. Isso aqui é o mais fácil de fazer, sem segredo nenhum. Ó. Ó. Acabou. Esse é o famoso. Rapaziada, vou despedir aí da galera que acompanhou o vídeo. Dá um salve aí. Boa galera. Até a próxima. Valeu. Os cara aqui é profissa. Tchau.